Eu queria contar a todos vocês algumas coisinhas sobre o meu irmão Michel Nissembal, que foi raptado no dia 7 de outubro. Ele tem 59 anos, divorciado, tem duas filhas casadas, cinco netos e o sexto tem que nascer nesses próximos dias. A filha tentou telefonar várias vezes e ele não respondeu. E sim, quem respondeu o telefone foram os terroristas que gritaram com ela em árabe. Desde os mesmos minutos, as nossas vidas mudaram 180 graus. Nós estamos com uma dor na nossa alma, o nosso coração está pingando sangue. Eu não tenho palavras para poder explicar o que está passando com toda a nossa família. A nossa mãe, todo o tempo, chora e ninguém tem palavras para poder aconselá-la. O Michel é uma pessoa doente, ele tem diabetes e tem enfermidade de Crohn's. Não sabemos se ele está bem de saúde, temos certeza de que ele não está tomando os remédios que necessita. Nos avisaram que encontraram um notebook dele em Gaza. E ele é onde está? Está ferido? Está vivo? Está morto? Ele está realmente na franja de Gaza? O Michel é um homem que disse para ele que ele não podia continuar viajando com o carro dele, porque o carro é dele pelo número do chassi. O carro dele estava todo baleado. Então, o meu irmão disse para ele, corre para o campo, vai se esconder, para que eles não te encontrem. Essa pessoa está viva. Ela voltou para casa. O aviso que recebemos das autoridades é que o meu irmão provavelmente está sequestrado. Que garantia temos na família que isso é certo? Eu gostaria de pedir por todas as famílias, a todos os presentes aqui, nesse horário, que, por favor, usem todas as suas relações internacionais para trazer de volta o meu irmão e os outros parentes que estão raptados.